Chegou a hora de falar de Rainha das Tintas. Eu tenho certeza que você, quando procura esse tipo de produto, além, é claro, do produto de qualidade, quer também um profissional que te atenda com toda a qualidade, que entenda do assunto e que possa te ajudar, não é mesmo, Wesley? Com certeza. O Wesley é um desses profissionais aqui da Rainha das Tintas e vai falar um pouquinho pra gente hoje da linha Automotiva. Isso, com certeza. A gente trabalhamos com a linha completa da linha Brazilian Collar, que é tinta pronta pra uso. E também trabalhamos com a linha da Cher Williams. Materiais completos, vernizes, primers, tudo para a sua pintura automotiva. E também temos a máquina da Cher Williams e da Brazilian Collar. E tudo isso pra avisar aí essa parte da cor, né? Fala pra gente desse trabalho tão dedicado que vocês fazem. E o trabalho que a gente fazemos também, né? Pegamos a sua peça do seu carro, deixamos ela pronta pra ser pintada. O que acontece? Ajustamos a cor dela pra não dar problema na diferença da tonalidade do seu veículo. Toda a diferença que você procura. E claro, tem também a linha residencial. Eu vou ali falar com a Giane pra você saber um pouquinho mais. Olá, que bom estar aqui com vocês de novo. Dessa vez eu queria reforçar a nossa consultoria de cores. Você que vai pintar o seu comércio, a sua residência, está em dúvida. Você dona de casa que está querendo dar um up na sua sala, mudou o sofá, mudou alguma mobília e quer essa ajuda. A gente presta essa consultoria no local, aqui na loja, onde for melhor pra você. E aproveitando a oportunidade, em agradecimento a todo esse apoio, essa confiança que os clientes têm prestado à nossa loja. Nós estamos em lançamento com uma campanha maravilhosa. Você, cliente, que continuar e que der preferência à nossa loja, nós estamos fazendo essa campanha de acúmulo de pontos. Ou seja, cada vez que você compra mais, mais pontos você tem e você vai poder usufruir de benefícios que só a rainha tem pra oferecer pra você. Só vantagens em você escolher a Rainha das Tintas como a sua loja preferencial, não é mesmo, Giane? Com certeza. Vamos passar o endereço? Olha só, fica aqui na Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, número 897, no Parque Renato Maia. O telefone daqui é o 2937-5867. Tem o WhatsApp que é 940-39-5402. Tem mais três lojas em Guarulhos, né? Exatamente. Muitas opções pra você, Rainha das Tintas. Colorindo a vida com amor. Vem.